Cerca de 100 moradores da cidade de Zhangjiaji, na província de Hunan, na China, conseguiram fazer a dança do dragão mais longa do mundo. Para isso, foi usada uma estrutura de bambu e tecido de 128 metros de comprimento. A estrutura foi enfeitada com varas de incenso aceso e os operadores dançaram formando círculos e espirais. Todos os participantes são da minoria étnica dos Tugia, oriunda dessa província. A dança deu as boas-vindas ao solstício de inverno, uma tradição seguida também por muitos outros povos da China. As festividades na região vão até o dia 25 de fevereiro de 2018 e também incluem feiras e obras teatrais. Com essas atividades, a cidade espera patrocinar o turismo também durante o inverno, estação na qual o número de visitantes costuma diminuir.